O Whindersson Muniz defende Vitão, mas nega a trégua com Carlinhos Maia. A gravidez de Virgínia segue rendendo e ela chorou ao se explicar. Marina Rui Barbosa tem a amiga da onça. Eu vou te contar tudo isso e muito mais agora. Pega a pipoca, porque tá babado. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Juliana Nogueira e esse é o canal Já Contei. Hoje mais um vídeo com as últimas novidades na internet pra você. Quem tá ligado aqui do Já Contei sabe que hoje, segunda-feira, com cara de domingo, estamos agindo como domingo, mas não é domingo, é segunda-feira. E por isso, aqui neste canal já teve três vídeos contando com este. Então dá uma olhadinha pra ver se você não perdeu nenhum lance. É só olhar os cards de informação aqui em cima. Aproveita e se inscreve. É só clicar no botão vermelho que tá aqui embaixo e ativar todas as notificações. Assim você não perde nenhum lance do que é assunto nas redes sociais. Porque eu, Juliana Nogueira, te conto tintim por tintim de todas essas histórias. É só aqui que você entende de uma vez por todas todos os vídeos que você vê picado por aí e não entende nada, beleza? Então, olha só. Eu contei no final da semana passada por aqui que Virgínia Fonseca e Zé Felipe anunciaram que sim, estão grávidos. Ela tá grávida de aproximadamente quatro semanas. Então ela ainda não fechou as 12 semanas, que é considerado o período de mais risco e tals. Só que foi só anunciar a gravidez, que na verdade não foi ela que anunciou. O Léo Dias acabou descobrindo. Foi pra cima dela confirmar a tal da informação. Ela acabou confirmando. Depois jogou um vídeo aí nas redes sociais falando sobre o assunto. Um vídeo que viralizou mais de 6 milhões de views. Um verdadeiro sucesso. Ela já atingiu mais uns milhões de seguidores. Enfim, uma gravidez que rendeu muito na internet. Pois é, só que muitos seguidores, muitos likes e muitos follows também rendem muita treta e muita especulação. Passou a circular nas redes sociais uma tal de uma história que uma moça que estaria namorando um sertanejo teria ganho 500 mil reais para engravidar dele. E é claro que as pessoas ligaram os pontos e acharam que estariam falando da Virgínia. Quem falou essa história foi o jornalista Erlan Bastos. E ele já falou sobre isso há bastante tempo atrás. Ele também chegou a falar antes da gravidez da Virgínia se confirmar que uma influenciadora que namora um sertanejo estava grávida. E de fato isso se confirmou depois também. Bom, a Virgínia apareceu nos stories para falar sobre esse assunto e disse que ela ganhou 500 mil reais em apenas um mês. E eu realmente acredito, porque ela disse que faz 40 milhões de views em um mês. Mas as publi que ela faz? Com certeza sim. Então, daí ela fala que ganha só um mês e que todas essas especulações e tals e blá blá blá. Só que a treta não terminou por aí. Por quê? Porque depois ela postou um outro vídeo, porque como boa influencer que ela é, que foi o quê? Né? Foi o quê? Ela foi educada na escola resende de views. Ela vai fazer um vídeo para cada coisa que acontecer. Né? Afinal de contas, tem que lutar o dinheiro para a faculdade dessa criança. E aí ela fez um vídeo mostrando mais um passo da gravidez, que foi o ultrassom. E nesse ultrassom apareceu um nome do médico, que é um médico especialista em fertilização, né? Em gravidez em vírus, essas coisas aí e tal. Essas coisas aí que é tudo aí lá na genética lá. Só que daí, esse médico, ele é especialista nisso, mas ele não faz só isso. E a clínica lá também e tals. E já se especulava que a gravidez dessa suposta influencer que teria ganho para ficar grávida seria por fertilização e não uma gravidez natural. Entendeu? E aí a Virgínia apareceu para desmentir isso também. E ela disse que a partir de agora não vai desmentir mais lance nenhum. E que vai resolver tudo na justiça. Babado, né? Bom, o Zé Filipe também apareceu para falar sobre o assunto e disse que o negócio ali é de homem para homem e também está laurado. Chateada mesmo, porque eu não preciso disso. Quem me acompanha sabe. Eu não preciso disso, gente. Eu estou passando por uma fase tão legal, sabe? Gravidez e tal. Eu estou até bem sensível. E aí o cara fala essas coisas absurdas de mim que eu fico tipo, véi, não é, tipo, não existe. Isso, nada disso que ele está falando é verdade. E aí, é só isso. É... Eu só espero que vocês não... Não... Sabe? Só ignoram tudo que ele fala. Tipo, ignora. E eu vou ignorar também, porque eu sei que ele não vai parar. Desde que eu comecei o meu relacionamento do Zé Filipe, ele não para de atacar a gente. E é isso. Desculpa. Pois muito que bem. Foi também Erlan Bastos que disse que o casamento de Marina Rui Barbosa e Alexandre Negram estaria em crise. Que os dois, inclusive, fariam uma viagem para tentar aí se reconectarem e daí, né, continuar com a relação. E isso foi meio que negado pela assessoria. Ela apareceu depois nos stories também, dizendo que eles estavam viajando juntos e tal. Que estava tudo bem, que estava tudo certo, tudo good vibes, não tem crise nenhuma. Negaram tudo aí. Vale lembrar que foi a Marina Rui Barbosa que foi apontada aquela vez como lá a pivô da separação do José Loreto com a Débora Nascimento. Ela negou depois. Ela, inclusive, ficou, né, a amizade dela com o Bruno Cagliasso chegou a ficar estremecida por causa desse lance todo. Foi um babado na época. E eu contei tudo em detalhes por aqui. E se você perdeu, procura aqui no canal que você vai achar. Pois muito que bem. Daí, minha gente, essa não foi a única treta envolvendo Dona Marina Rui Barbosa nos últimos dias. Além das especulações sobre uma crise no casamento, que ela negou, apareceu também o matal de uma amiga. Que seria uma amiga da onça. Que é ela que cacoeta tudo aí para o sofoqueiro. Olha só. Pois é, segundo o Fábio Oliveira, não se pode negar que Marina está sempre com muitas pessoas ao seu redor. Funcionários, fãs, amigas. E pasmem, meu caro leitor. Foi uma amiga invejosa e madrinha de casamento de Marina Rui Barbosa, que tem batido para uma influência linguaruda tudo o que acontece na casa e no casamento da Global. A tal amiga, com síndrome de gata borralheira, finge dar apoio à Marina, só para estar a par de todos os detalhes. Fora isso, essa mesma madrinha tenta copiar tudo o que a afilhada faz. Isso inclui viagens, roupas caras, amigas influentes e estilo de vida. É uma típica competição por baixo dos panos e da qual Marina foi envolvida sem estar ciente. A tal amiga é chamada, pelas costas, por pessoas do grupo que ambas frequentam de réplica barata de Marina. A Marina é bem grandinha e sabe o que faz da sua vida, mas essa coluna a aconselha a abrir bem os olhos para quem confia os seus segredos. No fim de semana, Marina e o marido estavam em Campinas, visitando a família de Xande Negrão. Que babado, né? Bom, eu nem preciso dizer que as especulações sobre que amiga seria essa já começaram. Afinal de contas, muitas dicas foram dadas por aí, porque era o quê? Era uma das madrinhas? E aí apontaram que seria a tal da Luma. E ela já negou nos comentários aí de umas fotos dela, dizendo que não é ela nada. É claro que não ia dizer que é ela, né? Mas ela disse que não é ela. Tenso. Pois muito que bem, o Vitão foi constrangido por umas pessoas que abordaram ele na rua. Ele foi humilhado. Essas pessoas fizeram alguns vídeos ali com ele rindo e tal, e falaram o quê? Meu casal. Ele ficou claramente muito chateado com aquela situação, se sentiu muito constrangido, baixou a cabeça e tal. O Whindersson Nunes se manifestou nas suas redes sociais e defendeu o Vitão. Os fãs do Vitão também levantaram uma hashtag em apoio ao cantor. No Twitter, o Whindersson disse o seguinte, olha só. Acontece que o Whindersson Nunes também não foi assunto só por causa do Vitão nas últimas horas. E também por causa daquela treta antiga dele com o Carlinhos Maia. E que eu também noticiei tudo em tempo real aqui no canal. Foi um babado daqueles, Luísa xingando Carlinhos Maia, Carlinhos Maia rebatendo. E aí, essa história teve a reviravolta agora com a separação que o Carlinhos Maia mostrou que quem é, que disse que quem é, que se a verdade aparece, treta, causa e pânico. Pois é, acontece que os internautas se deram conta de que o Whindersson Nunes voltou a seguir o Carlinhos Maia. Se eu não me engano, o Carlinhos Maia tava seguindo o Whindersson também. Já tava seguindo antes, entendeu? E aí agora parece que o Whindersson tinha seguido o Carlinhos Maia. Só que o Whindersson foi nas redes sociais dele negar essa história. E eu já vou te contar o que ele disse sobre isso. Só que olha só, no final dessa semana agora que passou, o Whindersson fez vários tweets bem preocupantes. Falando sobre a saúde mental dele. A pessoa falando que tem insônia e tal. E aí ele falando que o pior é ter um pesadelo acordado. Ele fez uma série de tweets bem preocupantes. Esses tweets diziam o seguinte, olha só. Tô num looping vivendo coisas que eu já vivi. Dizendo coisas que eu já disse. Vivendo a eterna bad trip. O Whindersson também disse. Alguém pra conversar? Daí um internauta falou. Deve ser complicado a sensação de ter tanta gente pra conversar. Mas ainda assim sentiram vazio. E o Whindersson respondeu. Descreveu. Uma internauta ainda disse. Não sei, o que você faz acordado nessa hora? E ele não sei também. Aí o Whindersson Nunes fez um tweet falando alguém pra conversar. E aí uma internauta falou. Se for pra chorar juntos eu topo. E aí ele disse. Não. Chega. Uma pessoa ainda falou. Tive um pesadelo horrível. Acordei chorando e agora não consigo dormir. E o Whindersson respondeu. Pelo menos você acordou. Ruim é quando o pesadelo é acordado. Pois é. No Twitter o Whindersson falou sobre essa questão do Carlinhos Maia. E por lá ele disse o seguinte. Olha só. Eu entro no Instagram e tem vários zigs de fofoca. Dizendo que eu voltei a seguir Carlinhos Maia. Bom. Eu não sei quem da minha empresa usou o meu Instagram. Não fui eu. Eu não voltei a seguir ninguém. Eu não vou mais dar entrevistas. Notícias sobre mim aqui no meu Twitter. Ou no meu show. E ponto. Uma pessoa ainda disse. Você está seguindo ele há muito tempo. E agora veio bancar o sonso. A cara nem treme. E o Whindersson disse. Estava restringido. Não aparecia nada. Então eu achava que não seguia. E tanto faz o que você acha. Bem tenso. Bom. O que você acha dessa história toda? Me conta aqui nos comentários. O que eu quero saber. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.